É importante a gente se apresentar para a sociedade, porque nem todos conhecem a gente, mas eu sou de Sinop, cheguei lá em 78, fui secretário de governo, finanças, administração, participei lá das administrações do ex-prefeito Adnir Barbosa, do ex-prefeito e agora deputado federal Juarez Costa, em 2007, 2008, deputado Juarez foi deputado estadual e eu também fiquei em Cuiabá, 2007, 2008. Quando ele virou prefeito de Sinop, eu voltei para Sinop, fiquei até 2014 e voltei para Cuiabá como deputado estadual, porque fui eleito deputado estadual pelo grupo do atual deputado federal Juarez Costa. Depois, em 2017, 2018, fui candidato à reeleição, a gente não conseguiu êxito, embora a gente tenha aumentado o número de votos pela prestação de serviços que nós fizemos, mas mesmo assim não foi possível ganhar a eleição, ficamos segundo suplente como deputado estadual. Em seguida, fomos convidados pelo governador Mauro Mendes, onde a gente teve a frente da Secretaria de Agricultura Familiar até o dia 31 de março desse ano. E eu quero dizer para você que eu não me sinto que perdi a eleição em 2018, eu ganhei, porque eu fui convidado para desenvolver um papel que tem uma importância social e econômica muito importante para Mato Grosso, que é dar condição para que os nossos pequenos produtores têm oportunidade de ter qualidade de vida, de ganhar dinheiro, de ter dignidade, ter condição de estudar um filho, ter condição de comprar o seu próprio remédio, a sua própria consulta, ter a sua liberdade econômica. Tanto é que isso já está acontecendo em vários cantos do estado de Mato Grosso, com milhares de produtores, porque o estado, através do nosso governador Mauro Mendes, investiu até o dia 31 de março, quando eu estava lá, R$ 350 milhões de reais. Em vários quesitos, máquina, equipamentos, tratores, grades, carreta, restriadores, ensilhadeiras, recursos ligados à tecnologia como o sêmen, embrião, o programa de apoio à compra de vacas agora, o programa de apoio à garantia através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, novo projeto que já está em andamento de R$ 100 milhões de empréstimos, que vai acontecer para os próximos cinco anos. Então, é uma gratificação enorme, como ser humano, como cidadão e como político também. Então, automaticamente, isso nos deu a tranquilidade de poder estar aqui hoje, nessa cidade, aqui em Alto Grosso, porque aqui também a gente, pela relação administrativa, política, aqui com o prefeito Claudinei, aqui com o nosso secretário de Agricultura, também a nossa vice-prefeita, deu a condição para a gente puder estar aqui hoje, inclusive falando de uma pré-candidatura para deputada estadual, que tem como objetivo principal a continuidade do fortalecimento da agricultura familiar, especialmente para que a gente não deixe esses recursos diminuírem a cada ano que passa. São recursos importantes que foram investidos, nunca houve tanto investimento na agricultura familiar como agora, mas é importante que a gente continue nesse ritmo, porque a gente precisa de, pelo menos, acho que uns 10, 8, 10, 12 anos, seria melhor, acho que ter 16 anos, de investimentos contínuos para que a gente possa ter lá no futuro, daqui a alguns anos, uma condição econômica estabilizada para o pequeno produtor, que ele não precise mais do poder público, para comprar um trator, para poder fazer um investimento em tecnologia, mecanização e assistência técnica. Eu costumo dizer que o estado de Mato Grosso foi proposto, alavancado pela economia do ouro, do garimpo, da madeira, da pecuária, do agronegócio que nós estamos vivendo hoje, mas com esses investimentos contínuos não tenho dúvida nenhuma que lá na frente esse estado será também alavancado socialmente, como já está acontecendo, mas acima de tudo economicamente também pelos mais de 130 mil pequenos produtores do estado de Mato Grosso, que se o estado der condição de mecanização, assistência técnica, tecnologia, ele será um grande propulsor também econômico do estado de Mato Grosso. Nós percebemos um discurso bem municipalista voltado do pré-candidato Silvano Amaral, esse seria o diferencial? Exatamente, porque a gente sabe que tudo é na prefeitura que acontece, né? Se tiver um problema aqui na BR1, na BR aqui, nós vamos ter, na 364 aqui, a BR 364 é de competência do governo federal, mas se o prefeito não correr atrás para resolver o problema, não contra o deputado federal, o estadual, o governador, o presidente, não vai acontecer, a segurança pública do mesmo jeito, se tiver alguma coisa mal feita aí, não tiver polícia, civil, se não tiver PM, se o prefeito não ir lá e reclamar o problema de habitação, o problema do governo federal, se o prefeito não correr atrás, o problema de habitação também não sai. Então, eu acho que é isso que nos dá essa convicção, né? E essa vivência também, porque a minha vida sempre foi nas prefeituras, sempre foi nos municípios, né? Porque a gente sabe que o prefeito é que realmente alavanca a cidade, com os parceiros certos, os parceiros que vêm aqui para realizar, parceiros que vêm aqui para entregar, né? Desde deputado federal, estadual, o próprio governador Mauro Mendes, que é um grande parceiro aqui do Claudinei, né? Então, tudo isso é importante, porque a gente tem os parceiros certos, porque tem muita gente que gosta muito de conversar, né? De discursar, de gravar videozinho, de fazer aqueles discursos todos, aí os candidatos da mídia, né? Que a gente chama. Mas, acima de tudo, a gente precisa de pessoa que entrega, que realiza, que faz acontecer, né? Que atende à necessidade do cidadão, que conhece os municípios, né? Eu tenho o privilégio e a satisfação de dizer, com toda a tranquilidade, que do 141 município eu conheço 135 ou mais um pouquinho, né? Falta aí uns 5, 6 só para terminar de conhecer, né? E, inclusive, as comunidades rurais. Eu tenho o privilégio e a satisfação, o prazer de dizer isso. E faço porque gosto, porque quero, né? Então, tudo isso dá condição para que a gente possa ser municipalista, porque a gente sabe que tudo que acontece, tudo que desenvolve, depende do prefeito, depende do município, depende da prefeitura, depende dos secretários municipais, depende dos vereadores da Câmara Municipal. A gente sabe que agora a caminhada do pré-candidato é longa, até o dia 2 de outubro, né? A correria começa agora. Exatamente, mas é muito gostoso. Eu quero dizer para você que eu estou na essência da agricultura. Enquanto estivemos lá, eu acho que a gente fez muita amizade, fez muita caminhada, a gente fez muita plantação. Hoje a gente está colhendo esses frutos. Hoje eu estou aqui em Alto Garça, com muita alegria aqui, com a vice-prefeita, o secretário de Cultura, o prefeito, com os amigos aqui. Você já chega com bastante amizade, com bastante crença, com bastante confiança. Que foi construída nesses três anos, dois meses. E que foi construída, fundamentada no trabalho. Fundamentada na relação de interesse do município aqui. Não foi fundamentada na relação de pedir voto. Isso de pedir voto, de falar de uma pré-candidatura hoje, não é nem o caso de pedir voto hoje, né? Mas de falar dessa pré-candidatura, é um conceito, é construído de muito tempo, que é uma consequência de tudo que foi feito. Então, o que nos dá essa confiança, essa credibilidade, essa amizade que a gente tem aqui, né? Pela vivência que a gente tem aqui com o município, já é uma amizade. O prefeito aqui foi reeleito. Então, nós estamos desde o início juntos, né? Então, vindo aqui hoje para falar, para ouvir os secretários municipais, aqui os produtores da agricultura, né? As lideranças políticas aqui, para mim, é muito gratificante, né? Eu fico muito feliz de ser bem recebido aqui, e dando tudo certo esse projeto, dando tudo certo a convenção, dando tudo certo a eleição depois. Com certeza, absoluta, a gente vai continuar aqui na caminhada, fazendo grandes amigos, grandes conquistas, né? Realizando, estando sempre à disposição desse município aqui, que tem pessoas batalhadoras, que gostam de trabalhar, quer vencer na vida, e aí o poder público do Estado, do município, da União, tem que estar presente para ajudar. Bom, Silvano, agora para a gente fechar, eu deixo o espaço aberto, para que você fale diretamente com todo o extremo sul do Estado de Mato Grosso, onde o Grupo Mato Grosso de Comunicação está presente, essa sua visita hoje aqui pelo município de Alto Grande. Ó, dizer a minha satisfação, de primeiro como ser humano, como cidadão, de ter participado e contribuído com todos os municípios, independente de estar hoje fazendo uma campanha de pré-campanha, né? Fazendo a pré-campanha ou não, mas é a minha gratidão, porque tudo isso também só foi possível, porque a gente teve os parceiros, especialmente os prefeitos, vereadores, secretários municipais de agricultura, que são os nossos colegas aqui, a Empaer que está junto com a gente, as associações, as cooperativas, que nos deram a oportunidade de entregar para a população, de fazer a diferença na sua propriedade, dos pequenos produtores. E esse resultado todo, como diz o nosso governador Mauro Mendes, só é possível pelas parcerias. O Estado sozinho não consegue definir onde o trator pode ser bem aplicado, não consegue definir quem precisa de um restrador de leite, quem precisa de um agrado, de uma carreta, quem precisa de calcário, de um sêmen, de um embrião, precisa dos parceiros. E aí eu quero aproveitar o momento para agradecer todo esse pessoal que esteve nos cobrando, que esteve nos ajudando a entregar, acertar mais, entregar para quem realmente precisa. E essa foi uma grande diferença que está hoje, com certeza absoluta, fazendo uma grande diferença no Estado. E quero aproveitar esse momento para agradecer a todos vocês por isso e aproveitar para agradecer vocês também da imprensa, porque sem vocês também a gente não consegue falar com os nossos cidadãos e cidadãs do Mato Grosso e não consegue prestar conta e também não se apresentar para a sociedade.